Sim, efetivamente o trabalho mais complicado destas empreitadas era a mudança da rede de abastecimento de água, resolver um problema que era recorrente, que tinha, arrastava também atrás de si uma grande degradação dos pavimentos e, portanto, uma vez concluída essa ação, está na altura de fazer os acabamentos, pavimentos, passeios, inserir a ciclovia e estamos numa fase em que é necessário começar a dar os remates e os acabamentos, nomeadamente nos entalhos, nas ligações às travessas existentes e conseguirmos pôr a obra em boas condições de funcionalidade para toda a gente. Estas obras têm também o objetivo de organizar o trânsito, principalmente numa via com tanta afluência de trânsito como a Avenida 24, não podemos esquecer que para além da Avenida 24 é a Estrada Nacional 109 na faixa nascente e, portanto, permitir-nos-á com a supressão dos semáforos, que é outro problema na Rua 33 que era recorrente a ver a varia dos próprios semáforos, a inserção de uma rotunda permitirá o escoamento de trânsito sem recurso a semáforos e em boas condições de segurança, permitindo também alguma acalmia de trânsito na velocidade automóvel e em dias de feira tem o objetivo de gerir melhor a circulação viária na zona. A CIDADE NO BRASIL